Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, me pediram muito lá no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram do canal aqui pra vocês, que é o vídeo do meu material da faculdade de 2018. Pra quem não sabe, eu curso Psicologia, eu tô indo pro quarto semestre e eu já fiz alguns vídeos desse aqui no canal, eu faço todo semestre, todo início de semestre, eu faço vídeo contando um pouco o que eu vou usar pra me organizar e tudo mais, porque eu sou apaixonada por papelaria e eu tô sempre buscando uma forma melhor de me organizar na faculdade. E eu acho que é um vídeo bom pra tirar dicas, tá muito quente e eu sei que o cenário tá diferente, porque eu mudei de quarto e esse aqui é o meu quarto novo, se você não viu o último vlog eu vou deixar aqui em cima, mas não tá tudo ainda de decoração pronto e quando tiver, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando, mas enfim, espero que seja bom a iluminação do prazo pro vídeo, porque é a primeira vez que eu faço vídeo sentada aqui e eu tô testando ainda onde fica melhor pra colocar a câmera e tudo mais. De mochila, eu mudei a mochila que vou usar esse semestre, eu tava usando, semestre passada eu usei uma da Jansport que eu tenho, mas antes eu tava usando uma da Kipin, que ela é o modelo Carmini, só que, tipo assim, é ótimo o tamanho, porque ela é nem tão grande, nem tão pequena, só que não tinha bolso pra notebook, e aí eu fui começando a perceber que eu preciso levar o notebook muito mais do que eu achava pra faculdade, porque é o que eu mais uso, assim, sério. Eu uso o notebook pra ler meus textos, pra fazer resumo, pra fazer um milhão de coisas, e eu levava ele e eu achava que não ficava seguro o suficiente. E agora o que eu passo quase o dia inteiro na faculdade, quase todos os dias, eu precisava de uma coisa um pouquinho maior também pra caber tudo que eu preciso levar. Então, eu escolhi essa aqui, da Kipin, ela é preta, o macaquinho chama Leandro, e ela é o modelo mais clássico da Kipin, é aquele que tem esse bolso maiorzão, que tem um bolso pra notebook que eu tava querendo e tem esse outro aqui. E tem o bolso menor aqui, que é o que tem aquele negócio de colocar chave, tem esses bolsos menores e daí tem esse e um aqui em cima também. E eu gosto muito das mochilas da Kipin, elas têm uma duração excelente, é uma coisa, assim, que você compra uma e dura, tipo, quase a sua vida inteira, porque a qualidade é realmente muito boa, e eu acho que vai ser o tamanho certo pra eu usar esse mestre da faculdade. Então, tá aqui. E ela é preta, combinou com tudo. É, mas como faculdade é uma coisa meio doida, você vai montando seu horário, você vai ver que tem dia que você tem, tipo, muitas aulas de dia que eu tenho quase uma. Então não vai ser sempre que eu vou precisar levar mochila, levar esse tanto de coisa. E aí eu comprei essa bolsa aqui, que é aquelas bolsas tipo saco, sabe? E assim, eu sou a louca dos signos, que eu adoro. É, e aí eu achei essa bolsa aqui e eu falei, não, eu preciso comprar ela. E tá escrito signo de gêmeas com ascendente de polaridade. Eu sou gemeliana. E eu gostei, porque ela é amarela e eu não tenho nada colorido no meu guarda-roupa. Eu só uso preto, cinza, marrom e jeans. Então, assim, acho que vai ficar de boa com as minhas roupas. E é de uma marca que chama Um Lambie por Dia. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. E, sério, o Instagram é super fofo. Tem essa bolsa de todos os signos. Eu não sei onde que vocês podem encontrar. Mas, assim, sério, eu adoro muito essa bolsa. Eu vou mostrar o que eu vou usar, tipo, de agenda. Esse ano eu resolvi investir num planner. Como é que não sabe, um planner é uma espécie de agenda um pouco mais detalhada e que facilita um pouco a sua organização. Planner não é uma coisa barata. Geralmente é muito caro. E o que eu fiz? Eu escolhi esse aqui, que é o planner da E-Craft. E-Craft é uma marca, eu acho que fala assim. Que faz planners que você monta. Então, é totalmente personalizado. Você compra a capa, que é essa aqui de corinho falso. E aí você compra as coisas de dentro. Assim, os bloquinhos de cadernos. Se você quer fazer, às vezes, um bullet journal. Tem os cadernos pontilhados. Tem cadernos sem linha. Tem cadernos com linha. Enfim, tem vários tipos. E tem os cadernos de planner, que são os cadernos que eu comprei. Eles vendem por trimestre, nas opções datada e não datada. Eu comprei a datada mesmo, certinho. E aí, vem assim. Esse aqui foi eu que escrevi. Porque o primeiro trimestre só tinha nessa capa, assim, nada. Assim, uma rosinha. Os outros eu já comprei na capa, assim, tá vendo? Já decorada. E aí eu comprei uma pasta plástica. E tô usando, eu tô amando. Ele funciona super bem. Eu comprei todos os quatro blocos do trimestre. Então, vem todos os meses do ano aqui. E também comprei esse pingentinho de coração, pra ele ficar fofo. A capa, a cor, eu acho que é rosa millennial. E, gente, eu tô amando. O tamanho dele é excelente. Porque não é nem tão pequeno, nem tão grande. Cabe direitinho na mochila. Não fica aquele peso a mais tão grande. Ele é super fácil de você conseguir se adaptar. A organizar com ele. E, ano que vem, eu só vou precisar comprar o que vem dentro. Então, tô adorando. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o planner. E, pra organizar minhas ideias, listas que eu faço, coisas aleatórias. Porque eu gosto de ter esse espaço. Eu comprei esse caderninho aqui. Que ele é lindo. Ele é de estampa de mármore com rosinha. Rosinha. Um verde no menta. Ele é de uma loja que chama Arredo. Pra quem não sabe, eu... Vocês não sabem, né? Enfim. Eu viajei pro Vênus Ares, agora, em janeiro. E, essa loja de lá. Tem vários lugares de Vênus Ares. É uma loja incrível de decoração. Vende roupa de cama. Vende coisa, tipo, de decoração mesmo. Amofada. É uma loja incrível, sério. Eu apaixonei na hora que eu entrei. E, aí, dava pra... Tinha uma sessão que era só de papelaria. E, aí, eu comprei esse caderninho. Eu não sei o preço certinho, reais. Mas, foi 150 pesos. E, aí, nessa mesma loja, eu comprei... Eu não sei se falar Arredo, gente. Meu espanhol é péssimo. Então, pode ser que seja uma... É... Eu não sou totalmente diferente do que eu tô falando. Mas, enfim. Esse estojo, eu também comprei lá. Ele foi 100 pesos. E, ele parece ser, tipo, assim... Luísa, não vai caber nada. Cabe muita coisa aqui dentro. E, ele é super simples, bonitinho. Tem essa frase escrito Great Change. E, eu achei perfeito. Combinou super com o resto dos meus materiais. E, eu gostei super. E, foi muito ruim. Mas, eu usava o da Pentel, transparente. Mas, aí, eu resolvi montar lá. Corri esse. Achei muito bonito. E, aí, eu comprei. E, o que tem dentro do meu estojo mesmo. Eu tenho uma... Uma pequena obsessão com marca texto. Porque, eu uso demais marca texto. Então, pra esse semestre, eu comprei... Três cores das pastéis da Estabilo. A verdinha, a amarela e a laranja. Elas são ótimas. Eu já tô usando no Plane. E, eu uso muito marca texto. Porque, eu dou muitos textos pra ler. Eu só consigo ler de fama. E, esse aqui também. Que é dessa marca Filmo. Comprei lá na Argentina. Foi super baratinho. E, ele é rosa. Gente, tudo isso que eu tô mostrando. Cabe no meu estojo. Fiquei chocada. Tem as canetas de ponta fina. Cinco Estabilos que eu já tinha. São essas cores aqui. E, duas dessas aqui. Que são da Maped. Eu acho que fala assim. E, são melhores que a Estabilo. Eu achei. E, o preço é bem mais baixo. Então, assim. Deixa eu ver. Tem, tipo... Essas aqui. Que são de gel. Elas são... Acho que escreve... Acho que fala pra Dio. E, ela é da Pentel 07. Uma azul e uma preta. Que são as que eu faço. As minhas anotações com elas. Tem uma caneta. Que é de congresso mesmo. Uma lapiseira 07. Uma borracha da Pentel. Essa aqui é a Soft. É a minha borracha favorita da vida. Alguns pochites. Tem esses assim. Esses assim. E tem esses aqui que eu comprei. Esses semestres que eu já tinha. Que são maiores, assim. Não cabe no estojo. Talvez eu coloque na bolsinha do planner. Ou numa pasta. Mas, eu acho melhor. Porque dá pra escrever mais coisa. Do que aqueles quadradinhos menores. Então... E, de coisas aleatórias de papelaria. Um furador pro meu chário. Pra furar as cores e colocar nele. E washi tapes, assim. Com detalhes dourados. É só uma bobeirinha mesmo. Porque eu gosto muito de papelaria. E eu quero periquetar minhas coisas. Pra me organizar mesmo com as minhas anotações. Eu tenho pasta. Eu comprei essa aqui. Que ela é... Acho que chama pasta em L. Que ela tem duas divisórias aqui dentro. E ela é fininha. Assim, de bolinhas. Essa eu comprei na Calunga. Foi cinco reais. Porque eu usava essa aqui. Que é de congresso que eu fui. Só que ela é de papel. Ela tava começando a rasgar. Não tava aguentando a quantidade de papel. Então, eu comprei essa de plástico. Que eu acho que vai ser mais resistente. Eu uso o fichário. Então, esse aqui é o meu fichário. É o mesmo. Do semestre passado. Do ano passado. Ele tem esse negócio. Ele é transparente. E ele é... Comprei na Calunga. Foi... Tipo, uns 20 reais. Ele é ótimo. E muita gente me pergunta se cabe ou não ter folha. Gente, pra faculdade você não usa quase nada. Pelo menos no meu curso, assim. Eu não escrevo muito, não. Então, assim. Pra mim, cabe. O que eu faço no fichário? Eu coloco essa capa. Eu sempre imprimo uma... Um calendário de mês. Então, tem todos os meses do primeiro semestre. As divisórias. Que são essas divisórias transparentes da IES. Que eu comprei esse semestre também. Porque as minhas estavam meio velhas. E não estavam funcionando muito bem. E essa pastinha que eu furei. Com furador. E coloquei aqui. Que tem fichas pautadas. Que é o que eu faço. Os meus resultados. Então, é assim. Que o meu fichário está no momento. Já coloquei as matérias que eu vou fazer esse semestre. Então, tá aqui. E ao invés de comprar bloco de folha de fichário. Eu comprei um caderno Oxford. Que são esses cadernos aqui. Quanto é a diferença deles? Ele é um caderno A4. Ele é um pouquinho maior do que uma folha de caderno normal. E ele tem a gramatura da folha maior. A folha é um pouquinho mais grossa. Então, se você quiser usar caneta colorida. Marca texto. Outras anotações. Ela não borra do outro lado. E ele já vem com os suínos do fichário. Aí é só destacar e colocar no fichário. Então, a minha ideia é levar só o caderno. E aí depois eu passo o cabo das folhas para o fichário. Eu só levo o fichário quando eu precisar estudar na faculdade. Eu precisar de todas as coisas. Então, essa é a ideia. Esse caderno não é tão fácil achar. Eu achei ele na leitura. Então, para quem é de BH. Tinha todas as coisas quando eu fui. E a foi R$19,90. O calculador é científico, que é essa aqui. Que eu uso para estatística. Comprei esse mês passado. O meu Kindle, que eu uso para colocar textos para ler. Que eu não quero imprimir. Eu estou tentando cada vez mais imprimir menos os textos. Xerocar menos. Para não caçar tanto papel. E eu acabava xerocando um monte de texto. Porque eu não aguentava ler tudo. E estava me incomodando. Então, ou eu leio aqui no Kindle. Sem bateria. Ou eu leio no meu principal coisa. No meu principal material escolar. Que é o meu computador. Às vezes me perguntam qual que é. Ele é o Macbook de 11 polegadas. O Air. Que é aquele bem fininho, tá vendo? Ele é super fino. E é o que eu uso para tudo. Eu uso o computador para fazer notação. Fazer resumo. Para escrever coisas aleatórias também da aula. Para muitas coisas. E também para ler os textos. Porque eu gosto de como fica o texto aqui para ler. Ele tem várias cores de marca texto. Então, eu gosto bastante. Eu sei que tem isso aqui. Até porque eu tirei o adesivo. Eu já vou tirar a cola dele. Mas eu gosto muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um gostei. E de colocar aqui embaixo. Pergunta-se o que você tem sobre o curso de psicologia. Então, deixa aqui embaixo. Eu vou fazer um vídeo respondendo. Ou pode mandar no direct lá no Instagram. Vou deixar no Instagram aqui. Eu mudei de Instagram para a gente. Então, de novo. Para vocês seguirem aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se esperem muito esse vídeo. Um grande beijo. E até o próximo.